Galera, promoção para vocês nessa semana. Temos zero IOF, excelente taxa no mercado. Há mais de 30 anos, Samuel, minha americana, fazendo o melhor negócio da sua vida. Vamos lá! Aircross 2015 1.6 completa, essa é a top de linha. Você vai dar pequena entrada, mais parcelinhas de 790. Na sua tela aí, .2013, 1.6 completo, versão Essence, top de linha. Você vai dar nele pequena entrada, mais parcelinha de 720. Você que está procurando um carro econômico, um carro completo, um excelente carro, está aqui, OP 2016, baixíssima quilometragem. Você vai dar pequena entrada, mais parcelinha de 770. Mais um para você, um sedã Cruze 2012. Ele era 41. O Samuel fez 37,990. Para você que está vendo aí, na OP TV. Avenida Saudade, número 500, telefone 3408-2020. Vem para Samuel, que aqui dá negócio. E aí E aí